Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado. Eu falo tudo, eu falo tudo, os caras me enchem meu saco de repente com eles, eles vão ter que me matar. Eu dou meu endereço aqui, eu moro aqui onde eu moro, eu dou tudo. Os caras me encheu o saco de caboclo, eles ficaram me ligando aqui perto do mano, eu estouro eles, pode colocar. Pode colocar, né, me ameaçaram aqui, eu acabo com eles. Ameaçaram subindo o bispo, eles podem colocar. Se eu quiser colocar, pode colocar. Eu estou pronto com eles, o bagulho, o patulho, os caras me encheu o saco aqui, eu acabo com eles. Entendeu? Você pode colocar, eles ficam a vontade. Pode colocar que eu falo mesmo. Eu não estava com o bispo, o bispo, o bispo de Deus, tal, eu fiz com a gente aqui na igreja e tal. E eu fui falar, os caras me encheram o saco. Eu acabo com eles. Esse velho safado aí que ficava lá, mandava trocar e humilhava, jogava o prato lá de pato lá no chão lá, na mesa. E falava que queria outro e pagava e tal. Eu não me encheu o saco não. Pode falar pra eles, aí me encheu o saco que eu arrebento com eles. Eu sei da igreja universal que ninguém sabe. Porque meu tio falou, não pode colocar. Meu tio falou, eu sei, falou comigo mesmo. Trabalhei com eles cinco anos direto. Eu explomo com eles, se me encher o saco que eu arrebento com eles. Aí eu encheu o saco não. Pode ver se botar aí, se ele encher o saco, fecha a igreja universal. Ele não sabe que eles estão brincando não. Se eu encheu o saco aqui, eu acabo com eles. Entendeu? Eu tenho minha vida aqui, tô quietinho, tô na minha. E falo o que tem que falar e se me encher o saco, eu colo eles. Arrebento com eles. Entendeu? Volto o meu nome lá, da minha avó, da minha avó. É ver quem eu sou lá. Infelizmente, eu tenho parentesco com o meu tio lá. Eu arrebento com eles. Não tem como mentir, não. Eu sei de tudo. Não tem como mentir. Propina da Lotege. Propina da Petrobras. Propina do Correio. Propina da Loteria da Loteria Federal. Propina da Lotebrecht. Propina daquela... Como é que fala? Quem construiu a catedral foi propina. A Delta. A Delta construiu a catedral. O Cavendish. Entendeu? Eu cansei de buscar a Lontana e o cara lá. Falei, não enchei meu saco não. Porque arrebento com a fita deles. Só enchei meu saco. Se eles ficaram a deles lá, eu fico na minha aqui. Eu falo que o velho queria comer Margarete. Falava com o meu tio. Não tem como te mentir. Queria comer a Margarete de qualquer jeito. Que era a secretária lá. Que hoje a secretária do Crivella manda mais que todo mundo. Não enchei meu saco não. Aí meu tio vai ter que me mentir na minha cara. Falava, tio, você falou que o Baceto queria comer Margarete de qualquer jeito. Que era uma mulher muito gostosa. Eu falo. Não enche meu saco não. Que arrebento com a gente. Aí ele vai ter que me mentir lá, né? Pra Estéia. Vai ter que me mentir pra Cristiane. Pra Viviane. Aí ele vai ter que me mentir lá. Então eu mando a Margarete embora. A Margarete hoje é a secretária do Crivella. E manda em tudo. Entendeu? Era a chefona da Record lá. Da Record. Da Metropolitana. Então manda eles não encher meu saco não. Só falava pra encher meu saco. Pode fazer o que eles quiserem. Pode beber, fumar, cheirar. Só deixa meu saco. Se encher meu saco, manda encher o deles. Aí eles vão ter que me mentir, né? Aí eu vou falar. Então meu tio é mentiroso, né? Falava comigo com uma cera doida pra comer Margarete. Comia Margarete. Que a secretária tinha um rabo de tanajura. Agora esse cara não pode me encher meu saco. Se me encher meu saco, eu vou me estressar. Aí eu vou zoar também. Se quiser me zoar, eu vou zoar também. Me deixa quieto. Agora se me zoar, eu vou zoar também. Fica mandando mensagem pra mim. Fica mandando os outros me ligar aqui. Do Rio de Janeiro lá o pessoal me ligar aqui. Não me liga não. Entendeu? Que a mão fala logo do Jade logo. Da mansão que ele comprou a mãe dele na Bahia. Que o Alexandre, que era o meu auxiliar na igreja do Socorro. Que era o meu auxiliar na promotor. Manda buscar o ano lá. Fala pro Jade que ele comprou a mansão pra mãe dele na Bahia. E que o Alexandre, que era o quarto dele no Brás. Que era o terceiro dele na Bahia. Que era o meu auxiliar na promotor e no socorro. Fazia a compra pra mãe dele. Da mansão que ele comprou de quase 3 milhões de reais. Que o Alexandre toda semana fazia a compra pra mãe dele. Vê se o Renato sabe disso, o Renato Cardoso. Ô Renato Cardoso, você sabe que o Jade da mansão, a mãe dele na Bahia. Aquela carenha de Santinho dele é bandido. É ladrão. Rouba oferta. É ladrão. Rouba o jornal. Rouba oferta. Ele cresce mesmo pra roubar oferta. Comprou a casa pra mãe dele de quase 3 milhões. Manda esse áudio aí pro Jade, pro Renato. Pô Renato, investiga Renato. Investiga a mansão da mãe do Jade da Bahia. A mãe dele, que era passa fome e hoje tem a mansão no condomínio fechado. Que o Alexandre, que era auxiliar, pastor, né? Fazia compras pra mãe dele. Manda de mentir. O Alexandre foi o meu auxiliado 3 vezes. No socorro. Na promotor. Manda lá. Investigar. O Alexandre, meu auxiliar, fazia reunião na promotor, 6 horas da manhã. Tomou conta da igreja do socorro, lá no lago do socorro. Ali perto da ponte do socorro. Manda lá. Manda me chamar. Jade, você é bandido, Jade. Você é ladrão, Jade. Você com essa carinha de baiano, baianinho, santinho. Você comprou uma mansão pra sua mãe, Jade. Seu cara de pau. O povo sofrendo aí, você comprando mansão pra tua mãe, Jade. Mandando auxiliar da igreja a fazer compras pra sua mãe. Você é safado, rapaz. Você é safado. Ou então, o Marcelo deixa você ser safado. Se você não é safado, o Marcelo permite. Que você compra uma mansão de quase 3 milhões. 3 milhões de reais pra sua mãe lá na Bahia. Seu sem vergonha. Seu baiano safado. Seu safado. Ladrão safado. Fala pro povo aí, seu vigarista. Seu bandido de varmança. Então, mexe comigo, cara, tua boca aí. Você ficava falando lá no Braz, que eu levei o dinheiro da igreja. Não levei nada, não, rapaz. Eu sou trabalhador. Eu trabalho. Eu não preciso dessa merda, dessa universal pra nada. Eu sou trabalhador, senhor cambada de vagabundo. Eu sou trabalhador. Trabalho. Eu trabalho. Eu não preciso universal pra nada. Eu trabalho. Eu tenho quase 10 empregos. Nessa hora eu tô trabalhando. Mas você não mexe comigo, não. Não mexe comigo, não. Vocês vão se arrebentar. Não mexe comigo, não. Vocês vão se arrebentar. Deixa eu quieto. Não me provoca, não. Não me provoca, não. Porque eu não sou bispozinho e pastorzinho, não. Entendeu? A família minha eu fiz essa igreja. Então eu não me encho o saco, não. Eu dormia lá na casa, eu comecei no mesmo quarto que eu comecei. Dormia, eu dormia. Não enche o meu saco, não. Sua cambada de bandido, safado, sem vergonha, ladrão. O povo tá sofrendo na igreja. É obreiro, evangelista, tudo endividado, nome sujo. O pastor ele tá gostando. Eu fico acalado, né, de vocês aí. Não entra não comigo, não, que eu acabo com a vida de vocês, hein. Eu vou na polícia federal, eu vou no ministério, eu vou onde quiser que for. Eu arrebento com vocês. Eu acabo com a vida de vocês. Seu velho safado, ladrão, bandido, cachaceiro. Macedo, cachaceiro. Sua diadete vai te matar, seu cachaceiro, safado. Entendeu? Não enche o meu saco, não acabo com a vida de vocês. Inscreva-se, e ative as notificações, para você ficar atualizado.